Ozan pergunta, por que a divulgação científica não é muito expandida pelo mundo? Então, mas aí tem um erro de percepção dela, né? Porque pelo mundo ela é, cara. Entendeu? Pelo mundo ela é. Ela é muito... Ué, não é à toa, é só a gente falar assim, ó. Todo mundo... Tem até um negócio muito legal, cara. Tem uma pesquisa que o pessoal faz, que sai na rua e pergunta assim, você acha que ciência é importante e tal? O pessoal, pô, eu acho que ciência é importante e legal. Fala o nome de um cientista brasileiro. 90% das pessoas falam Albert Einstein, cara. Entendeu? Então, assim, no Brasil é que é o problema. No Brasil é que é o problema. Porque fora... Pô, como que você vai falar que fora não é difundido? A gente tem um Neil deGrasse Tyson da vida, entendeu? Que é diretor de um planetário, tem milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Fez dois cosmos, né? Ele não fez um só, ele fez dois cosmos aí recentemente, entendeu? A gente teve um... O Carl Sagan, né? Que falar do Carl Sagan, né, cara? Escritor, divulgador, cara que fez o cosmos, um negócio que quebrou aí barreiras e tudo. E... Poeta da ciência. Poeta, exatamente. E pelo mundo aí você procura lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, entendeu? Sempre tem alguém que faz esse trabalho aí de divulgação. Agora, a percepção dela é que no Brasil, e isso é verdade mesmo, infelizmente no Brasil, ela não é tão... não tem essa expansão toda, não é tão difundida. É complicado, né? Porque, assim, ciência no Brasil já é um negócio complicado. E divulgação, então, aí é mais complicado ainda, né, cara? Você vai entrando nesse meio aí e vai ficando complicado, não tem como, entendeu? Não tem como. Mesmo por conta dessa cultura, dessa percepção de que ficou esse meio, né, que o... Esse carimbo aí, pô, ciência é um negócio meio chato e tal, entendeu? Lá vem o cientista, lá vai sair da universidade com aquele monte de artigo, vai me encher de conta, encher de fórmula, encher de coisa, entendeu? E não é assim, né? Então, a gente... Tanto que é o grande mérito desses caras todos, Carl Sagan, Neil deGrasse e por aí vai, é isso que eu falei, né? É pegar assuntos que são espinhosos, que são complicados, e traduzir por uma maneira que o público gosta. Ou de uma maneira mais filosófica e poética, como o Sagan fazia, talvez de uma maneira um pouco mais revoltada, como o Neil deGrasse faz, entendeu? Mas você vai buscando ali pra tentar chegar nisso, entendeu? Na linguagem. O importante é você adequar a linguagem com o público. E aí, quando você chega nessa linguagem aí, beleza, entendeu? Aí é legal pra caramba. Nós temos mais um superchat da Deia Carvalho. Sérgio, te adoro demais. Você não tem noção de como o seu canal mudou o meu olhar sobre astronomia. Te adoro demais, Sérgio. Opa! Opa! Valeu aí, Deia. Brigadão aí. Que bom, que bom. Não, não, todo mundo tem que gostar disso. A migra vai ficar no filme daqui a pouco. Olhe pra cima. Não é o filme, não. Aqui é uma frase, eu gosto da frase do Neil deGrasse. Keeping looking up, entendeu? Sempre olhe, mantenha sempre olhando pra cima. E aí, eu gosto da frase do Neil deGrasse, 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 eu gosto da frase do Neil deGras Obrigado.